A vontade que eu tenho É de tirar o coração do peito Juro, eu acho que só desse jeito eu vou Te esquecer e parar de sofrer Dá vontade de gritar que nunca mais quero te ver de novo Mas isso dói demais aqui dentro de mim Essa minha ideia de ficar um tempo longe Mentindo que eu tava feliz, não deu E você nem pra me ajudar ficando longe Pra eu te abandonar, te deixar Pra eu te apagar e nunca mais lembrar E não tirar o coração Você nunca pensou em mim, é claro que não Eu quero acordar, preciso enxergar Mas você me deixa sem noção Se você for ficar aqui, para de andar Na contramão antes que eu tente Outra vez e dessa vez eu esqueça de tudo Eu te uso e sumo antes que eu tente Outra vez e dessa vez consiga te esquecer No seu lugar eu mudava amor Pra não me perder Antes que eu tente outra vez e dessa vez eu esqueça de tudo Eu te uso e sumo antes que eu tente Outra vez e dessa vez consiga te esquecer No seu lugar eu mudava amor Pra não me perder Não, 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 não Eu não sei como vou falar pra você Eu vou embora e eu vou voltar Pra que meu coração não quis esquecer Tá chegando a hora de te encontrar Eu não sei como vou falar pra você Eu vou embora e eu vou voltar Pra que meu coração não quis esquecer Juro eu tentei te amar, juro eu tentei me intrigar Mas toda vez que eu olho pra você Eu lembro dela Você não merece, isso me enlouquece Não vai ter jeito, eu vou ter que te abandonar Não seria justo ficar do seu lado Ser tão bem tratado e viver por viver Sendo sincero, o que eu não quero É te atrasar, nem te fazer sofrer Mas é difícil falar tudo isso Assumo meu erro, o culpado fui eu Mas infelizmente não manda em meu coração E ele não te escolher Não seria justo ficar do seu lado Ser tão bem tratado e viver por viver É te atrasar, nem te fazer sofrer Mas é difícil falar tudo isso Assumo meu erro, o culpado fui eu Mas infelizmente não manda em meu coração E ele não te escolher E ele não te escolher Se é pra falar de amor Se é pra falar de amor, me deixa começar Sou louca por você, só não sei demonstrar Se é pra falar de amor, meus olhos vão mostrar Em mim nada mudou, você sempre será A luz que é pra falar de amor, meu amor vai ter sofrer A luz que ilumina o meu céu Um cantinho bom de voltar É a canção que eu mais gosto É o meu lugar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar É a luz, minha luz Que não pode apagar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar É a luz, minha luz Que não pode apagar Se é pra falar de amor, me deixa começar Sou louca por você, só não sei demonstrar Se é pra falar de amor, meus olhos vão mostrar Em mim nada mudou, você sempre será A luz que ilumina o meu céu Um cantinho bom de voltar É a canção que eu mais gosto É o meu lugar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar É a luz, minha luz Que não pode apagar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar É a luz, minha luz Que não pode apagar Não me deixa nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa nem pensar É a luz, minha luz Que não pode apagar Não me deixa nem pensar Numa nice você não pode acabar Não deixa ninguém pensar És a luz, minha luz não pode apagar Se é pra falar de amor Se inscreva no canal